Olá, me chamo Emily, sou coach especializado em PNL e educadora certificada pela Associação Montessori Internacional. Me chamo Felipe, eu sou pai, cientista e professor certificado pela Associação Montessori Internacional e nós estamos aqui para ajudar você a viver melhor com as crianças. Hoje nós gostaríamos de falar da preparação da casa para as crianças e para crianças de 6 a 12 anos. Então, como a gente pode fazer para adaptar a casa da melhor maneira possível, para desenvolver a responsabilidade, a autonomia, a confiança e todas as características importantes nessa área. O primeiro ponto é que a casa normalmente é uma casa de adultos, né Felipe? Isso, então se a gente for olhar para a nossa casa, a gente vai ver que tudo é feito para o tamanho, para a força, para a mão do adulto, tudo é preparado para quem é grande. E a criança de 6 anos, ela é diferente, ela é menor, ela tem menos força, ela não consegue alcançar as coisas que estão altas, tem coisas que são muito pesadas para ela. Então, desde os aparelhos mais simples, como por exemplo, talvez um aspirador ou talvez uma panela, é pesado demais para a criança poder manipular. Isso, e o primeiro ponto é um ponto que é importante para os adultos, né, para nós que estamos com as crianças, então é de observar e de ver aquilo que está sendo adaptado ou não para a nossa criança. Então, ver se ela, isso como o Felipe disse, o peso, se a criança consegue, consegue se servir de água, se a jarra de água não é pesada demais, se o local onde os copos estão guardados, se o copo que a gente escolheu não é um copo grande demais ou que escorrega da mão. Então, é ver a criança, ver como é que ela age naquele ambiente, o que ela consegue e o que ela não consegue fazer. E através dessa observação, a gente consegue, de maneira muito rica, observar quais são os pontos a se mudar ou melhorar em casa. É, um dos objetivos no método Montessori é a gente ajudar a criança a ter independência, a ela trabalhar com autonomia. Então, isso vai de exemplos desde os mais simples, como, por exemplo, a criança, ela consegue beber água sozinha, a criança, depois que ela toma banho e usou a toalha, ela consegue pendurar a toalha dela no gancho, o gancho é da altura que a criança consegue alcançar. Para cada item da nossa casa, para cada parte da nossa casa, a gente pode observar e ver o que o ambiente daquela sala, daquele quarto, o que o ambiente atrapalha ou o que o ambiente ajuda a criança a conseguir fazer de forma autônoma. Isso. E alguns conceitos muito importantes que a gente pode aplicar a qualquer que seja o ambiente, que inclusive é um dos conceitos importantes na sala de aula, é a ordem. Então, o primeiro ponto, a criança, assim, a criança até os seis anos, ela vai se construir muito através da ordem exterior, né? A ordem exterior vai refletir a ordem interior. A partir dos seis anos, isso também continua a verdade, é menos importante para a ordem interior, mas continua a verdade. E até nós, como adultos, é claro que vai ficar muito mais fácil da gente se orientar num ambiente que está ordenado, que tem uma organização lógica também, do que um ambiente em que as coisas não estão no mesmo lugar, em que a gente passa bastante tempo procurando, ah, onde está a tesoura? Não estou achando a tesoura. Então, ordem, o que seria? Seria que cada coisa tenha o seu lugar e que seja sempre o mesmo. Então, todas as pessoas da casa podem encontrar, né? Isso. Uma coisa muito interessante, né? A gente, como adulto, a gente tem uma capacidade de gerenciar muitas coisas. Então, se a gente tem, de repente, na nossa parte de escritório, a quantidade de lápis, quantidade de caneta, os materiais que a gente usa no escritório, a gente consegue gerenciar muitos itens. Se a gente olhar, por exemplo, o nosso guarda-roupa, a gente pode ter um guarda-roupa com muitas peças diferentes e a gente consegue bem gerenciar. Agora, uma criança, ela já não tem toda essa capacidade. Então, às vezes, no ambiente que a criança está, existem muitos itens, por exemplo, dentro do guarda-roupa dela, quantidade de brinquedo e é uma quantidade tão grande que atrapalha a ordem da criança. Ela não tem a capacidade de gerenciar e manter a ordem no ambiente por causa da quantidade de coisa. Esse é um ponto importante, eu acho, ainda mais na sociedade na qual a gente está hoje, em que, quando a gente observa nossos ambientes, isso vem de uma experiência própria também do confinamento, que eu me dei conta da quantidade de coisas que eu tinha em casa. E, por exemplo, o aniversário das crianças, elas recebem os presentes de diferentes amigos e a gente acaba propondo, no quarto delas, elas tinham, não sei, 30, 40 brinquedos, até o material de papelaria, né, tem quatro tesouras, tem muitos lápis, tem... Então, assim, é importante que a criança tenha um ambiente ordenado e que nós, como adultos, possamos selecionar o que é adaptado à criança e um dos princípios, e é assim que uma sala Montessori é construída, são poucas coisas, são coisas funcionais, né, que não estão quebradas, que não estão sujas, que estão sendo bem entretidas. E, então, a ideia atrás disso é que tem pouco e o que tem é muito bom, é excelente. E essa é uma função fundamental do adulto, de escolher aquilo que ela vai estar propondo para a criança. Inclusive até de ir mudando as coisas que estão à disposição da criança, por exemplo, um livro, se você tem muita vontade que a sua criança se interesse por, sei lá, mitologia grega, vamos dizer. Então, tente apresentar um livro ou deixar um livro de mitologia grega na sala e ver se ela não vai ver que é um livro novo, um livro que ela não conhecia e vai criar esse interesse pela novidade, pelo fato de não ser um livro perdido, né, entre muitos outros. A gente sabe que no Montessori a influência do ambiente no desenvolvimento infantil é enorme. E é através do ambiente que a gente vai conseguir auxiliar a nossa criança. Então, essas mudanças que a gente pode fazer no ambiente, como, por exemplo, colocar a quantidade adequada para ela poder se organizar sozinha, colocar os itens que são interessantes para a fase que ela está passando, é onde a gente pode agir de maneira indireta para auxiliar na sua educação. Isso. E a ideia também de, através da observação, a gente vai ver qual o nível de autonomia que a criança tem no ambiente e é reenforçar ao máximo, né, que a criança seja mais autônoma. Então, que ela possa se vestir sozinha. A criança de 6 a 12 anos tem muita coisa, né, que ela já consegue fazer. Então, por exemplo, na cozinha aqui, todo o necessário para que ela coloque a mesa esteja à sua disposição. Então, esteja na boa altura, na boa quantidade, a mesma coisa de não ter muitos pratos, muitos copos, mas o necessário para que ela possa colocar a mesa sozinha, que ela possa retirar a mesa, colocar aqui na sala Montessori, por exemplo, as crianças tiram a mesa, colocam os pratos no lava-louça e depois vão pegar a vassoura e vão limpar o solo. Então, todo esse ambiente está preparado e adaptado para que elas tenham esse nível de autonomia, que elas possam fazer isso por elas mesmas. E é interessante que muitas crianças, por exemplo, crianças de 6, 7 anos, elas têm interesse, por exemplo, por limpar a casa. Só que muitas vezes elas não fazem porque a gente não dá esse espaço, a gente não deixa elas limpar. Muitas vezes não existe nenhum material acessível para ela poder limpar. Então, a gente pode mostrar como se usa uma vassoura, a gente pode mostrar como joga a poeira, como junta a poeira, como que limpa, e a gente pode deixar esses materiais disponíveis para ela usar quando ela é precisa. Quando a gente fala, por exemplo, no banheiro, eu lembro quando eu era pequeno e acabava o sabonete do banho, eu ia pedir para minha mãe um novo sabonete. Se a gente mostra para a criança aonde ficam os sabonetes fechados e isso está num lugar acessível, a criança não precisa mais pedir para o adulto. Ah, mãe, acabou o sabonete, precisa de um outro. A criança, ela vai sozinha até o armário, ela pega o sabonete, abre, joga o plástico, o papel no lixo e ela consegue pegar o novo sabonete sozinha de maneira autônoma. Isso. Então, o adulto, a gente tem um papel fundamental nessa... A gente vai ajudar o desenvolvimento da criança através da adaptação do ambiente. Então, no Montessori, a gente chama do adulto preparado. O adulto preparado é um adulto que conhece a fase de desenvolvimento da criança, conhece quais são as características, quais são as necessidades. Sabe, por exemplo, que as crianças de 6 a 12 anos, elas podem fazer muita coisa de maneira autônoma e ela vai estar pensando no seu ambiente de maneira a estar adaptando à medida que a criança vai crescendo. Então, dando espaço, preparando o ambiente, que seja de maneira adaptada. Tem um ponto também, é estando bem. Então, que a gente, como adulto preparado, possa se sentir bem com nós mesmos, dormir bem, fazer exercício, estar bem para poder estar bem com as crianças e para poder observá-las de uma boa maneira. E o que a gente trouxe também das novidades, né? Então, pensar não somente no que já tem, mas o que a gente quer trazer para desenvolver a criança. Então, uma coisa que eu faço em casa, eu faço os cantinhos. Então, tem o cantinho da beleza, que é o espaço onde a minha filha pode se arrumar. Tem o cantinho que é a parte da cozinha, então ela sabe quais são as panelas, quais são os utensílios de cozinha, a parte dos ingredientes que ela usa para cozinhar ficam na altura dela. E tem o canto que a gente fala que é criativo, onde tem a parte que ela faz costura, tem a parte de desenho, isso fica tudo disponível para ela. E conforme foi passando o tempo, é claro que eu não fiz estudo de uma vez, a gente foi criando cada vez mais espaços adaptados e preparados para o interesse que ela tinha, que iam desde limpar a casa até coisas para atividades manuais, arte, costura. Eu em casa teve uma grande mudança com as roupas, porque eu tinha prateleiras onde eu colocava a roupa das crianças e eu via que elas antes não iam buscar, era eu que sempre escolhia. Depois elas queriam escolher, então elas iam procurar e tentavam pegar roupa, mas eram em pilhas. Então elas iam puxar uma roupa e caía o resto. E aí eu adaptei o ambiente colocando tudo em cabide e fica muito mais simples para elas. Então a gente é uma adaptação progressiva, que vem da observação da criança e dessa vontade de adaptar o ambiente às suas necessidades. A gente tem um vídeo que a gente fala especificamente das características das crianças do segundo plano, das crianças entre 6 e 12 anos. A gente vai deixar a descrição, o link abaixo, para você assistir o vídeo. E também vídeos que são relacionados para ajudar você a entender o que a criança precisa e quais são os pontos-chave para auxiliá-la no seu desenvolvimento. Isso. E se você gostou do vídeo, então não esquece de colocar o seu like aqui embaixo, compartilhar com outros pais, outras mães, outras pessoas que estão próximas a crianças. E te vemos no próximo vídeo. É.